Muita emoção, muita gratidão, coração explodindo de expectativas e já estou realizando muitos sonhos. Acredito que está se cumprindo muitas coisas que Deus prometeu lá atrás e eu estou muito feliz, até agradecer. Cada administração que eles têm aqui, eles podem atingir alguém que está em casa precisando ouvir o que tem que sair da minha cabeça. Então, se eles tiverem consciência dessa parte espiritual, eu creio que o programa está sendo mais um veículo onde as pessoas vão ser abençoadas pela vida deles e a partir daqui muitas outras coisas podem acontecer. A gente não sabe quais pessoas que vão estar assistindo o programa, mas se uma pessoa for tocada, se uma pessoa for curada através das nossas vidas, já valeu toda a experiência, valeu todo o programa, porque a gente está aqui para isso, para alcançar vidas, para mudar, transformar vidas, assim como a nossa. Eu imagino que a música tem que ministrar primeiro no nosso coração, para que depois a gente possa transmitir para as pessoas que estão em casa. Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Tua mão por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende Hoje não deixe o soldado ferido morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente para o rei E o forte inimigo puderam vencer Mas por esse esforço Diz aí, Fran, o que aconteceu Satã intentou suas vidas matar Não deixe um soldado ferido morrer Ver tal mundo Ver tal mundo está abrindo Somos conselho E a ferida... Saara la la Veja a boca Não deixe a luta Por si, descanso lhes dará E toda angústia sairá Não deixe fiéis soldados Feridos morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte, faz viver Não podes deixar um soldado ferido Morrer Morrer